Meus queridos, a paz do Senhor para todos, pode sentar irmãos. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Assim sabe o Senhor, livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Versículo 10. Mas, principalmente, aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Quem diz amém por isso? Nós já falamos, na sexta-feira passada, no versículo 9, sobre o juízo iminente de Deus, sobre não somente Satanás, mas todas as pessoas que resolvem segui-lo, servi-lo, adorá-lo. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, mas também para todos aqueles que se esquecem de Deus. Nós temos três grandes dias na Bíblia, irmãos. Nós temos o dia da morte, que é um dia ignorado, isso faz parte da grande misericórdia de Deus. Lá, em Gênesis, capítulo 27, versículo 1 e 2, Isaac está já velho, com os olhos escurecidos, ele chama seu filho Esaú e diz, eis que eu estou velho e ainda não sei o dia da minha morte. Então, a morte é um dia ignorado, ninguém sabe o dia que vai partir. Nós temos um segundo dia na Bíblia, o dia da salvação, o dia de agora. Nesse instante, Paulo escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, diz que o Senhor, ele preparou o dia da salvação, e eis que ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. E ele confirma, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. E Pedro escrevendo a sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 9, fala do dia de juízo, um dia marcado, agendado por Deus, que só Deus sabe qual vai ser esse dia, mas esse dia vai acontecer, e o Senhor tomará providência com justiça para o diabo e todos aqueles que estão se esquecendo de Deus. Pedro diz, continuando o versículo 9, no versículo 10, Pedro diz, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia. A palavra que Pedro usa, irmão, para imundícia, é de uma carne podre, fétida, de algo mal cheiroso, que ninguém consegue suportar o mal cheiro. Pedro está falando que todos aqueles que seguem o caminho da carne, quando Pedro fala de carne, está falando de sarquis. Sarquis é uma palavra grega que significa o homem integral. Tanto é que Paulo, escrevendo as suas epístolas, ele vai tocar no homem carnal, o homem sarkikos, o homem que vive, que declina, o homem que está guiado pela carne. É aquela pessoa que, além de praticar os desejos da carne, ela tem prazer em fazer isso diante de Deus. Ela não liga para ninguém, ela não está preocupada com outras pessoas, ela quer se satisfazer. E Paulo coloca isso, e Paulo fala do homem espiritual, aquele que anda segundo a égide do Espírito de Deus. Paulo fala dos pneumáticos. Os pneumáticos são os homens que andam, que fazem a vontade de Deus, a despeito de que ele também é carne, é pecador, é falível, é limitado. Mas é como Paulo fala, que ele coloca cabresto na carne dele, para que a carne dele não faça o que a carne quer, mas que o Espírito de Deus quer. O homem espiritual é o homem que está guiado, amarrado pelo Espírito. A carne quer prender para um lado, mas o Espírito puxa para o outro lado. Isso não é mérito do homem, isto é providência de Deus. A santificação é providencial de Deus. E é por isso que a Bé diz que nós devemos nos santificar, para não nos cedermos a vontade da carne. Quem diz amém por isso? Glória a Jesus. Romanos capítulo 8, versículo de 5 a 9, por favor. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 9. Paulo escrevendo a sua epístola aos romanos, diz o seguinte. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem tem o Espírito de Cristo aqui, levanta as mãos e glorifica o nome do Senhor. Eu já falei aqui, irmãos, que a teologia bíblica, ela aplicou alguns termos gregos para trazer a lume o que o pecado realmente é na nossa vida. Algumas palavras, a teologia bíblica é uma palavra clássica no meio da teologia que nós sempre usamos, sempre falamos, sempre citamos, que é a palavra Amarton. Amarton, que com essa palavra Amarton, o que era o Amarton? Amarton era um guerreiro que iria lançar uma lança no alvo e ele errava este alvo. E quando ele errava o alvo, as pessoas diziam Amarton, ou seja, houve um desvio de um alvo. Por isso que dentro da teologia, Amarteologia é a doutrina do pecado. E o que é pecado? O pecado é errar o alvo. Nós, quando tiramos o alvo de Cristo Jesus, nós cometemos as obras da carne. Portanto, que nesta noite o nosso alvo seja Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Outra palavra que a teologia usou é a palavra Poneros. Poneros é declínio moral. É uma pessoa que está corrompida, que foi contaminada pelo pecado, que perdeu a graça, a essência de Deus. Uma pessoa que moralmente está caída, que não enxerga as coisas de Deus. Então, é Poneros. É a pessoa que não está dentro de um princípio da ética cristã. Outra palavra que se usou dentro da teologia, adicos. Adicos é injustiça. É quando alguém não pratica aquilo que é certo. É uma pessoa que pratica delitos, que comete coisas erradas. Pessoas que só vivem no erro, que têm prazer em errar. Pessoas que sentem prazer além das consequências que o erro traga sobre ela. Outra palavra que a teologia usou. Escotos. Escotos é escuridão. Quem anda em pecado, anda sem ter visão de Deus. A visão é enegrecida. Não enxerga as coisas de Deus. Não contempla a maravilha de Deus. Mas graças a Deus, nesta noite, que nós podemos enxergar a misericórdia, a graça, o amor e a sua infinita bondade para com nossas vidas. Então nós somos mais do que privilegiados por Deus, de estarmos nesta noite louvando e engrandecendo o seu santo e eterno nome. Glórias a Jesus. Os homens que são guiados pela carne. Não pelo Espírito. No versículo 10, continuando, Pedro vai falar de homens atrevidos e obstinados. A NVI fala de homens insolentes e homens arrogantes. A King James vai dizer, no mesmo texto, fala de homens atrevidos e arrogantes. A palavra atrevido, irmãos, que Pedro usa na sua segunda epístola, é uma palavra grega chamada talmetes. Talmetes é a ousadia impensada que desafia a Deus e aos homens. Ou seja, são homens que não temem a Deus, nem respeitam os homens. Não cumprem a Bíblia, nem tampouco obedecem as leis dos homens. São atrevidos, são orgulhosos, são insolentes. Quando nós vamos para o capítulo 18 de Lucas, dos versículos 1 a 8, nós vemos a parábola da viúva insistente. Uma viúva que vai procurar um juiz, e a Bíblia diz que esse juiz não teme nem a Deus, nem respeita os homens. Faz pouco caso das coisas. Como existem homens na atualidade, que nem crer que Deus existe, e se crer também não anda segundo os preceitos da palavra, que descumprem a palavra de Deus, que não possuem uma ética bíblica, bem como homens que não respeitam os outros homens, que não respeitam as leis, são fraudulentos, roubadores, homens, homens orgulhosos, homens que estão preocupados em bagunçar o coreto, assim dizendo, eles resolvem viver na perturbação pública, irreconciliáveis, é isso que Pedro fala. Pedro vai usar outra palavra, para representar uma pessoa obstinada, que está firme no seu propósito, de agradar a si mesma, e não está nem aí com os outros. O Alexandre Dumas Pai, ele escreveu uma obra chamada Os Três Mosquiteiros, que traz a vivência da França do século XVII, e neste livro, nesta obra, tem uma frase que tornou-se uma máxima, um por todos e todos por um, que virou uma máxima universal, de que o objetivo do grupo tem que ser voltado para todos, pelejaremos todos juntos, em pró de um único objetivo. Mas hoje, na atualidade, irmãos, numa sociedade hedonista, numa sociedade cética, uma fé customizada, a fé customizada é a fé em que quem está presente em um culto, em uma igreja, eles querem que a igreja se adeque aos pensamentos e às intenções deles. E aí nós estamos vendo igrejas que fogem da ética cristã, que fazem aquilo que o público queira, ou seja, oferece para os ouvintes tudo aquilo que agrada. São pessoas, igrejas que não têm fundamento bíblico, são pessoas que não têm uma raiz dentro da palavra de Deus. Outra coisa, nós estamos vivendo em um mundo de cabeça para baixo, irmãos. Fui fazer uma caminhada, vi três jovens conversando, e deu para ouvir, porque eu estou passando, aí um deles falou, vocês amanhã vão na minha casa, porque eu vou mostrar e provar para vocês, que este mundo que nós vivemos é um mundo preto e branco. Essas cores que a gente contempla, é tudo uma fantasia. E os dois jovens ficaram curiosos para ir para a casa do outro, para saber se o mundo realmente é preto e branco. Uma loucura, irmãos. Nós estamos vivendo um mundo de falta de leitura da palavra de Deus. E Jesus disse, é raiz, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Pedro está preocupado porque os falsos mestres, eles não querem somente transmitir ideias, eles querem fazer discípulos, eles querem seguidores, eles querem tumultuar a igreja, eles querem corromper o evangelho, eles querem fazer com que a coisa fique atrapalhada. Mas a palavra diz que o poder da palavra de Deus é apta para destronar as coisas que o mundo inventa. Estes homens, eles doutrinam os seus discípulos. E estes homens não respeitam autoridades. Nós estamos vivendo uma época que a autoridade, Paulo vai trazer dentro das suas epístolas, o que é autoridade? Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7. Veja o que Paulo fala sobre autoridade. Ele diz assim, toda a alma, não está dizendo somente a igreja, está dizendo toda, toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas, constituídas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste quem? À ordenação de Deus. E os que resistem, entrarão sobre si mesmos à condenação. Paulo prossegue. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer autoridade? Faz o bem e terás o que? Louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois, não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus. Continua. Vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que eles estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também, pagar os tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Diga amém por isso. Glória a Jesus. Partindo desse pressuposto, Paulo vai falar de várias circunstâncias aonde rege a autoridade de Deus. O mundo que nós vivemos é um mundo caótico, um mundo corrompido e corruptor, irmãos. Já viram que, nos grupos de pessoas, quase que se nada aproveita, irmãos? Por quê? Porque são coisas que não somam, não constroem, não edificam. Em vários grupos, a não ser os grupos mais sérios, nós que vivemos neste mundo, temos grupo de amigos, grupo de pessoas que foram da nossa adolescência, e a gente vai observando que muitos grupos é só conversa fora, irmãos. Não se aproveita quase que nada. Dentro das escolas, o sistema comunista botou numa bancarrota o respeito pela autoridade dos professores, e eu me lembro muito bem que, quando na época, e muitos aqui pegaram, nós tínhamos uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Essa Educação Moral e Cívica foi instituída pelo Ato Constitucional 869, de 1969, no dia 12 de setembro. E o decreto dizia, é obrigatório agora, dentro das escolas, a matéria Educação Moral e Cívica. Chegávamos na escola, prestávamos o culto, a bandeira, no culto, no seguinte, o respeito ao símbolo nacional, cantava-se o hino nacional, com em cima o hino da nossa terra, Torrão, Alagoas, e nós cantávamos. O professor é respeitado dentro da sala de aula, e a gente aprendia, e concomitantemente a matéria Educação Moral e Cívica, aí veio o OSPB, Organização Social e Política do Brasil, e a gente aprendia muitas coisas. Mas hoje, praticamente, acabou tudo. Porque o mundo está num declínio, é o que eu falei no Amarton, desvio de alvo, e o mundo hoje não se respeita. O povo perdeu o temor pelas autoridades constituídas. E Paulo diz que aqueles que vão de encontro, as autoridades estão indo de encontro ao próprio Deus. Por quê? Porque quem constituiu as autoridades foi o próprio Deus. Louve ao Senhor por causa disso. Glórias a Jesus. Uma frase famosa que nós ouvíamos na escola há muito tempo. A família é a célula mater da sociedade. Uma frase de Rui Barbosa, para dizer que a família é a célula principal da sociedade. Uma família que é bem regida, nós teremos uma sociedade bem regida. Uma família que tem uma educação enraizada, nós teremos uma sociedade enraizada também. Mas quando há uma bancarrota nisso aí, nós temos problemas em todos os níveis dentro da sociedade. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 1 a 4, veja o que Paulo fala sobre família. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 4. Vós, filhos, serem o quê? Obedientes a vossos pais, no Senhor. Porque isto é justo. Honra a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demoestração de quem? Do Senhor. O meu pai tem 84 anos. Eu tenho 54 anos. Todas as vezes que eu vou na casa de meu pai, eu nunca esqueci de pedir a bênção ao meu pai. Nunca, nunca. Eu nunca chamei meu pai de cara. Eu nunca chamei meu pai de você. Eu nunca chamei meu pai de bicho. Nunca. Primeiro que ele é meu pai. Segundo, que ele é uma autoridade sobre a minha vida. E eu, como filho, meu pai dizia o seguinte, quando nós estávamos jovens. Você pode crescer dois metros. Eu boto uma escada e falo tete a tete com você e você tem que me respeitar. E até hoje eu respeito o meu pai. Se eu for viajar, ligo para o meu pai. Meu pai, eu estou viajando tal dia e volto tal dia. Não é porque eu precise prestar contas a ele. É porque ele é meu pai e eu tenho o maior prazer de dizer isso para o meu pai. E meu pai sempre diz, Deus lhe abençoe e vai com Deus. Que Deus lhe leve em paz. Que Deus lhe traga em paz. Então é meu pai. Meu pai foi ele que me gerou. O meu pai é aquele que me viu crescer. O meu pai é aquele que me educou. O meu pai é aquele que me doutrinou. E eu tenho por obrigação prestar respeito ao meu pai. Enquanto o meu pai tiver vida, ele é meu pai. Ele está sobre mim. E eu preciso render respeito ao meu pai. Eu não tenho mais mãe, mas foi do mesmo jeito. É Paulo que diz, se os filhos quiserem ter vida longa, respeitem aos seus pais. Aleluia. Pedro está preocupado, irmãos, que este mundo perdeu o senso de autoridade, de respeito. Mas não só é aos pais que Pedro fala isso. Pedro fala também aos patrões. Efésios, capítulo 6, versículos 5 e 9. Aí aqui vai para quem tem empregada doméstica. Aqui vai para quem é crente, que é empresário. Aqui vai para quem tem outros trabalhadores que trabalham para si. Efésios, capítulo 6, versículos 5 e 9. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo. E vós, senhores, fazeis o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Todos nós, irmãos, que um dia, se não trabalhou, um dia trabalhou para patrão, todos nós, irmãos, fazíamos cumprir o que as empresas pediram, o código de ética. O código de ética, ele rege que o compromisso do empregado com o empregador e o dever também do empregador para com os empregados. E muita gente, irmãos, até crentes fraudam muitas coisas da lei, para não beneficiar os seus empregados. Deus, Paulo, está errado isso aí. Não somente está errado com os cristãos, mas também está errado lá fora. Eu trabalhei numa empresa há 12 anos, e eu precisei, pastor Mengado, o senhor que é da área e milita do direito, eu precisei reivindicar pela justiça, porque foi a própria empresa que me orientou a isso aí, porque a empresa não me pagou periculosidade nem insalubridade, e a empresa me disse, procure os seus direitos na justiça de uma forma amigável para que a empresa possa pagar, porque até então a empresa não está pagando isso agora. E eu reivindiquei isso na justiça. Aí eu falei com o meu advogado da época, e eu tinha conversado com ele que as horas extras estavam tudo ok, mas uma coisa ou outra no processo entrou as horas extras. E na hora o juiz, a excelência, me pergunta se eu tinha alguma coisa para receber. Eu disse, não tenho mais nada. O advogado disse, não, mas estava no processo, aquela coisa toda. Mas eu disse ao juiz que não tinha, porque eu tinha compensado no banco de horas, a empresa tinha me liberado para dar aula e tudo mais. Aí quando sai, o advogado me chama e diz, eu gostei muito de você, e eu gostaria de ter um empregado igual a você, porque você foi sincero. A Bíblia diz, quem anda em sinceridade, anda seguro. Nós fomos chamados para cumprir a ética do reino, custe o que custar. Nós somos a luz deste mundo e nós somos o sal da terra, para que o nome de Jesus Cristo seja louvado em nossa vida. Glórias a Jesus. Como cristão, nós temos o dever de orar por quem? Pelas autoridades. Paulo escrevendo a sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 4, que é o texto que o nosso pastor escolheu na pandemia, para que nós pudéssemos orar pelas pessoas que estavam em eminência. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento de quê? Da verdade. Glorificado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Paulo está dizendo a quem tributo, você preste tributo, a quem tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Respeito aos ministros de Deus. Hebreus, capítulo 13, versículo 7, depois o versículo 17. Você, quando chega em casa hoje, que perdeu o costume, dê a bênção ao seu pai, dê a bênção à sua mãe. Seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe. Ele pode ser o pior e a pior mulher do mundo, ele é seu pai e sua mãe. Chame seu pai de cara, não, não chame seu pai de outras coisas mais que chamam por aí. Seu pai não é cara, não, seu pai é seu pai. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Respeito aos ministros de Deus. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Versículo 17. Diga amém por isso. Respeito às autoridades, irmãos, aos pastores. Eu fico boquiaberto, estatalado, estarecido, como diz um certo pregador. Que as pessoas, às vezes, confundem as coisas. Nós temos aqui, na minha retaguarda, pastores, por exemplo, pastor Augusto Nicássio. Pastor Augusto Nicássio é um pioneiro da igreja aqui em Alagoas. Um homem que devotou a vida toda ao evangelho. Um homem que, apesar do seu trabalho secular, nunca, 84 anos, não perde um culto, irmãos. Chega cedo nos trabalhos. É um homem que, pela misericórdia de Deus, tem um vigor que é desejado por muitas pessoas. Ele, a sua esposa, a irmã Terezinha. Mas o pastor Augusto Nicássio, quando não pode vir para o culto, logo liga e diz, pastor, eu não vou poder ir ao culto porque assim, assim, assim. Isto é louvável, pastor Augusto. Porque, quando eu estava ainda para começar, o senhor já tinha começado e a carreira do senhor já estava mil por hora, já. E eu louvo a Deus pela vossa vida porque isto, para mim, é um ensinamento e uma projeção para o meu futuro de que eu devo respeito aos meus pastores. Eu sou pastor igual ao senhor. Mas, com relação ao serviço prestado na obra, eu tenho respeito pelo senhor. E eu tenho que respeitá-lo e chamá-lo de senhor. Então, o pastor, quando não pode vir ao culto, ele liga para mim e diz, pastor, eu não posso ir ao culto. Ele podia muito bem dizer, eu já sou um pastor antigo, mas ele faz isso aí. Os mais novos obreiros aprendam a fazer da mesma maneira, reconhecer a autoridade pastoral. Glorificado seja o nome do senhor. Aqui está o pastor Emengado, que é advogado, que é professor universitário, mas quando marca alguma coisa, logo liga, pastor. Eu tenho um compromisso no dia tal, o senhor me libera, pastor. E logo é liberado. E outros mais cantores, pregadores que fazem isso. Aprendam a respeitar os vossos pastores. Eu nunca fiz nada sem comunicar ao meu pastor. Eu sempre combino, por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos respeito às autoridades superiores. E o meu pastor é meu pastor, eu tenho que orar por ele, eu tenho que verar por ele, eu tenho que entregar nas mãos do senhor, para que Deus dê graça, para que Deus dê saúde e prosperidade, para que o nome do eterno seja glorificado em nossa vida. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Porque senão estão desrespeitando o próprio Deus. E quando nós desrespeitamos ao próprio Deus, nós somos culpados deste pecado de não respeitarmos autoridades. E nós entramos no mesmo barco de sermos insolentes e arrogantes. Mas louvamos a Deus que nós primamos pelo respeito às autoridades constituídas por Deus. Voltemos ao versículo 10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, ao curso da carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Respeite as leis de trânsito, respeite o que o governo pede todo ano para você declarar o seu imposto de renda. E você não pode fazer falcatrua, mentir na declaração do imposto de renda. Então, são coisas que o cristão não pode cometer. Nós estamos vivenciando tempos em que o povo quer ouvir uma palavra de vitória, uma palavra disso aqui, que é que Deus abra as portas, mas muitas portas estão fechadas, porque muita gente não respeita as autoridades. Isso acontece até no casamento. Se não houver uma comunhão, uma harmonia dentro do casamento, um respeito mútuo do esposo e da esposa, nem as orações sobem, fica na metade do caminho. Se você quiser ter um sono perfeito, se você quiser ver carneirinhos voando para lá e para cá no sono, se você quer roncar a noite, antes de dormir, faça as pazes com a sua esposa e tenha um sono tranquilo, tranquilo, tranquilo. E o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Quem diz amém por isso? No versículo 11, irmãos, Pedro, ele vai fazer um adendo ao versículo 10 e vai nos trazer um alerta. Ele vai dizer, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo infame diante do Senhor. Louvado seja o nome do Eterno para todos sempre. Se diz amém por isso, fique de pé, louvando o nome do Senhor.